Deus vai providenciar o que você precisa. Tome posse, acolha essa palavra de hoje, que é a primeira palavra de força e coragem da série Combatentes na Providência, onde nós vamos experimentar um tempo poderoso e profundo da providência de Deus em nossas vidas. Porque Deus provei, Deus proverá. Sua misericórdia não nos faltará. Então escreva, coloque nos comentários, diga, profetize. Deus vai providenciar o que eu preciso. Coloque isso, escreva agora nos comentários. Deus vai providenciar o que eu preciso. Toma posse disso. Fala até em voz alta para gerar autoridade. Deixa registrado isso. E vamos para a palavra de hoje, porque essa mensagem vai trazer esperança, força e coragem para você enfrentar os tempos difíceis. Pois Deus vai providenciar exatamente o que você precisa. Vamos para a mensagem de hoje? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho. E ao final, se essa mensagem fizer sentido para você, vai fazer demais. Compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Olha, Deus tem falado muito forte e fala muito forte hoje. Eu cuido de você. Eu cuido de ti. E mesmo quando nós não vemos e não percebemos, Deus está cuidando de nós. Sim, quanto maior a nossa necessidade, mais Deus vai estar presente. É simples, é como um pai, uma mãe. Quando o pai e a mãe estão mais presentes na vida de um filho, quando ele mais precisa. Exatamente isso. Quando um filho está doente ou é doente, ou tem alguma enfermidade crônica, você percebe que a presença dos pais é muito mais intensa na vida dos filhos. Quanto mais ele não precisa, a presença é mais discreta. Então, quanto maior a tua necessidade, maior a presença e a ação de Deus na sua vida. Exatamente nos momentos mais difíceis que sentimos a potência de Deus em nós. Quando o momento mais difícil é quando você vai sentir a potência e a presença de Deus. E uma grande pergunta que fica agora, vivendo tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempos de crise, tempos complicados, como viver a divina providência em tempos difíceis? Hein? Como viver a divina providência em tempos difíceis? Eu te digo duas formas. Primeiro, nunca se esqueça de que para Deus nada é impossível. Por que eu não falei que a primeira coisa é essa? Porque a gente precisa entender que pelos olhos da fé nós acreditamos em milagres. Nós acreditamos naquilo que é invisível aos olhos humanos. Então, como viver a providência em tempos difíceis? Sabendo, não esquecendo de que para Deus nada é impossível. Ou seja, nós tocamos todos os dias um milagre. Quando nós estamos caminhando em Deus, nós experimentamos, experimentaremos e experimentamos coisas improváveis. Em segundo lugar, lembre-se que é no tempo mais difícil que nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Normalmente, nós vamos experimentar o sobrenatural, o milagre, no momento mais difícil, do desespero, quando a gente pensa que tudo deu errado, quando não tem mais saída nem solução. Quando nos falta o natural. Quando as coisas para nós são impossíveis, nesse momento, nós necessitamos, mais do que nunca, da ação de Deus em nossas vidas. Da providência de Deus. Quando você crê no Senhor e espera nele, Deus age poderosamente em sua vida. Uma pergunta que fica é, em tempos de guerra, em tempos de seca, de pandemia, em tempos de crise, o que Deus vai providenciar? Em tempos, qual que você está vivendo agora? Tempos de crise financeira, crise sanitária, crise de saúde, em tempos de guerra, em tempos de seca, o que você está vivendo? O que Deus vai providenciar? Eu te digo, eu te respondo com clareza, Deus vai providenciar exatamente o que você precisa. Como assim? O tamanho certo. A conta exata. Deus vai providenciar exatamente o que você precisa. E isso é lindo, porque a gente precisa ver com os olhos da fé. Um homem que não tem fé, jamais obedeceria a voz de Deus. Para que a providência de Deus atue em sua vida, você precisa de duas coisas. E pegue agora que eu vou te falar, porque isso daqui é um segredo de você experimentar. Confiar e obedecer a voz de Deus. Confiar e obedecer. E essa parte, para a maioria das pessoas, é o mais difícil. Mas também é aqui onde nós alcançamos, experimentamos o poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Cadeados gigantescos serão quebrados em nome de Jesus quando nós fazemos essa experiência. Se você, entenda bem, se você der passos, um passo em direção a Deus, Deus vai dar dez passos em sua direção. A palavra de Deus está em 1º Reis, no capítulo 17. Essa palavra de hoje, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida sobre o profeta Elias. Veio um tempo de grande seca, de grande seca para o profeta Elias. E a palavra do Senhor disse a Elias, saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E ele disse, Deus disse para ele, você beberá do riacho, e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E a palavra diz uma frase interessante, ele fez, e ele fez, exatamente o que o Senhor lhe tinha dito. Preste atenção. Olha o que é, para experimentar a providência de Deus, você vai precisar confiar e obedecer a voz de Deus. Elias confiou e obedeceu, saiu da sua terra, saiu da sua casa, naquele período de seca, e foi para onde? Foi para perto de um riacho. Já pensou? Esperar alimentos de um corvo. E a palavra diz, os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, ele bebia, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta da chuva. Perceba. Ele já estava, saiu da seca, foi para o riacho, estava sendo alimentado pelos corvos, bebendo a água do riacho, secou o riacho, e agora? Não é assim que acontece na nossa vida. Quando nós estamos em um tempo de crise, aí vem um problema de saúde, aí depois vem um problema financeiro, aí depois vem um problema assim, foi assim que aconteceu com Elias. E aí? Ia morrer? A palavra do Senhor veio Elias e de novo disse, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidon, e fique por lá. Ordenei a uma viúva, daquele lugar, que lhe forneça comida. E ele foi. Olha aí. Olha que loucura. Sim. Porque Elias disse, ou melhor, Deus disse a Elias, que fosse para um outro lugar mais distante, Sarepta de Sidon, e ficasse por lá. Que quem alimentaria ele era uma viúva. Nos tempos de crise, vocês sabem que mais sofria tempos de seca, tempos difíceis, a primeira vítima eram as viúvas. As pessoas que mais sofriam eram as viúvas. E isso daqui é muito forte, porque, meu irmão, minha irmã, pode parecer um absurdo. E humanamente, é um absurdo. Como é que uma viúva vai sustentar esse homem? Olha o que aconteceu. E ele foi. Olha a obediência e a confiança na voz de Deus. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva, que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Ele com sede, era seca. Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só tenho um punhado de farinha, olha que forte, um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha a situação da viúva. Ela não tinha nada, ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ia preparar um pouco de comida com aquele resto e ia esperar a morte. Olha o que a providência fez. Mudou tudo. Não tenha medo, disse Elias. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, essa palavra é para ti. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez, mais uma vez, confiou e obedeceu. Foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, isso daqui é muito forte. essa palavra de providência. O ribeirão seca, Deus manda Elias andar quilômetros, a Elias vai lá e vai ser alimentado por uma viúva, a viúva não tem nada, só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite e aí vem a providência. Deus não providenciou sacas de farinha, Deus não providenciou tubos de azeite, não. Daquele punhado de farinha e daquele pouco de azeite nunca secará e não acabou. Todo necessário, eles comeram todos os dias. Às vezes o que o Senhor nos propõe pode parecer absurdo, é verdade, mas abandonar-se na divina providência é um pulo no escuro, é saltar no escuro. Naquele tempo, nos momentos de crise, vocês sabem que as viúvas sofriam mais que todo mundo, mas como é que Elias ia ser sustentado por ela? Pela fé, Elias foi sustentado por ela. Pela confiança na providência. Às vezes parece que os planos de Deus para nós não tem sentido nenhum e isso nos provoca questionamentos. A gente fica assim, meu Deus, o que será que planejas para mim, Senhor? Talvez Elias ficou, meu Deus, eu vou ser sustentado por uma viúva? Meu querido e amado combatente, eu quero te dizer uma coisa, e essa palavra aqui que eu vou te dizer é um impacto na sua vida. Prefira acreditar no absurdo de Deus do que na mentira do maligno e do enganador. Quem te promete soluções fáceis para problemas difíceis é o maligno e ele é enganador. Pode ter certeza disso. Então é simples, prefira acreditar no absurdo de Deus do que na mentira do maligno e do enganador. Deus tem um plano de amor. Ele bolou um plano de amor para Elias. Elias foi vendo a providência de Deus lá no riacho com os corvos lá na viúva e Deus tem um plano de amor para você. Sim, esse plano não vai falhar. Pode dizer, esse plano não vai falhar. Pode parecer que seja absurdo e talvez realmente seja absurdo para a nossa mentalidade que é limitada, mas Deus age na vida daquele que tem fé. Pega essa palavra. Deus age na vida daquele que tem fé. Se creres, verás a glória de Deus. Olhe para o Senhor. Ele não quer que você perca a esperança, pelo contrário. Pode parecer que as coisas não vão dar mais certo. Sim, esses são os olhos humanos de quem não tem fé. Mas para quem tem fé, Deus te dará a vitória e providenciará o quê? Exatamente o que você precisa. O que é que Elias precisava? Água. No tempo de seca, ele precisava de água. Deus providenciou um riacho. Quando o riacho secou, Deus providenciou uma terra que tinha água e ainda providenciou o quê? O pão de todos os dias. O alimento de todos os dias. E essa palavra vai ficar para você hoje. Escute bem. mas Geraldine está parecendo que vai acabar com tudo. Está parecendo que vai acabar tudo. E aconteceu o quê? A farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou conforme o Senhor proferiu. E eu quero proferir na sua vida, como Elias proferiu para a vida daquela viúva. Eu quero te dizer, não tenha medo. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover providência e abundância na sua vida em nome de Jesus. Você toma posse disso? Vamos rezar pedindo a providência de Deus? Vamos rezar aclamando isso agora? Reza comigo, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, é importante. Quando você deixa o like, mais pessoas são atingidas, o YouTube entrega mais gente. Você que chegou aqui e que não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu não creio em coincidência, eu creio na divina providência. Se Deus te colocou aqui, é porque ele providenciou para caminharmos juntos. Todos os dias aqui tem uma palavra de força e coragem para te abençoar. Está vendo aqui, hoje tem um enorme Geraldinho Corrêa, clica em vermelho, inscrever-se, está ali, vai ficar inscrito. Isso, apareceu um sino, clica no sino e clica nessa mensagem em todas. Vamos rezar agora? Vamos rezar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu que és o Deus da providência, Javé, Iré, Deus proverá. Olha esse tempo de crise. E providencia, Senhor, aquilo que está no teu coração, que é exatamente o que nós necessitamos. Nós não queremos mais nem menos, nós queremos o tamanho certo. Nós queremos pedir hoje, Senhor, a providência exatamente do que eu preciso, do que nós precisamos. Apresente agora qual é a providência que você precisa. Escreva, coloque, reze, peça, qual é a providência que você precisa. Senhor, nós queremos, e nós queremos hoje confiar e obedecer na tua voz. que muitas vezes parece até que vai ser absurdo, que não vai acontecer, que estamos perdidos, mas nós cremos nessa palavra hoje e tomamos posse. A farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover. Providência e abundância em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia, pela intercessão poderosíssima de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Uma benção muito especial sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas e eu quero te fazer um convite especial. Meio dia em ponto, todos os dias, eu rezo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, aqui no YouTube e também no Instagram. Meio dia em ponto. Vem rezar conosco. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia força e coragem. Tchau. 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 Tchau.